Salve amigos, caso você queira conhecer a minha história de vida, para se motivar e se inspirar ainda mais em mim, eu te aconselho a ler o meu livro Miralhos São Reais. Neste livro eu conto toda a minha história de vida. É só você clicar no primeiro link aqui na descrição para poder ler o meu livro. Tamo junto. E aí rapaziada, beleza, começando mais um vídeo aqui no canal. Vamos amigos, o Fremozinho já deu papo no Instagram dele, falando que vai comparecer no primeiro show do Wesley Tafalhão aqui no Brasil, após a liberação dos eventos aí, em meio a pandemia, rapaziada, vai ser um show maravilhoso que o Wesley Tafalhão, quem é que gosta do Wesley Tafalhão, ainda mais que o Fremozinho vai estar lá, então vai ser muito top, vai ser um show incrível aí, o Fremozinho já deu papo, falou que vai comparecer no show e convidou todo mundo para comparecer no show aí do Wesley Tafalhão também. Aqui no Brasil, o primeiro show após a liberação dos eventos em meio a pandemia. Esse show, se não me engano, vai ser lá no Rio Grande do Norte, então, você que vai no Rio Grande do Norte aí, vai ser muito massa aí para vocês, certo? Falei, é isso aí, mano. Fremozinho, a sua cultura aí, curtindo vários momentos da hora e, mano, eu fico feliz aí que o Mário Tafalhão fez uma parceria com o Fremozinho. O Mário Tafalhão, mano, é muito humilde, mano. Só a gente tem feito isso, é muita humildade na parte dele e, mano, ele está levantando o Fremozinho ainda mais e ele está se levantando ainda mais também, porque, né, é o ganha-ganha aí dos dois, certo? O Fremozinho ganha com o Mário Tafalhão e o Mário Tafalhão ganha com o Fremozinho e vice-versa. Então, é uma parceria muito massa que eles estão fazendo aí e o Fremozinho já falou aí que vai comparecer no show dele. Então, se você é de Rio Grande do Norte, compareça no show lá, conheça o Fremozinho e o Mário Tafalhão conheça todo mundo aí, certo, família? E é isso, mano, vamos que vamos, que eu vou dizer aí, boa sorte pra ele, né, Mário? Que ele cresça cada vez mais, certo, rapaziada? Porque ele merece sair na hora da família. Rapaziada, é isso aí, tamo junto, é nóis. Se inscreve no canal e nunca se esqueça que todos os dias podem ser melhor. Valeu e até mais, rapaziada. Tamo junto, é nóis.